Mendi maravilhosa da minha internet, eu sou a Mendi Primeiramente desculpa a bagunça da minha casa Você sabe que ter um gato não é fácil Mentira, isso é uma desculpa, eu não arrumei porque eu sou bagunceira mesmo Mas hoje eu vou mostrar a nova membro da minha família Da nossa família, nova membro deste canal Minha filha, minha bebê, minha vida, minha tudo Vou pentalear ela agora porque ela está dormindo Duas da tarde, essa preguiçosa está dormindo Daí da noite fica toda louca e não me deixa dormir Gente, não façam muito barulho porque a minha bebê é também meu Se tiver alguma calcinha tirada pelo chão, me desculpa, gente Cadê a bebê? Está ali Ela deu a coisa bonita do mundo Bebe Bebe Essa é a minha filha, gente Dá oi Oi, seguimores Eu estava mimindo, minha mãe me acordou Não é a coisa mais gostosa que vocês já viram na vida de vocês Vai ser 20 minutos de vídeo só filmando essa coisa linda Eu não consigo parar de olhar para ela Filha, está muito linda, filha Olha essa cara, gente Olha essa cara Olha esse olho, gente Maravilhosa Então, gente Essa é a minha filha O nome dela é Basté Basté Bastete Está aí na tela Não sei pronunciar direito ainda Mas é uma deusa egípcia É a deusa dos gatos Pois é E eu acho que tem tudo a ver com ela Porque minha gatinha é aquele gato sem pelo Olha só Na verdade, esse gato tem uma penugemzinha Dá para ver Minha gata tem um pouco de penugem no rosto Um pouquinho de penugem pelo corpo dela E no rabo Alguns tem menos Outros tem mais Mas o importante é que eles são lindos Né, filha? A pele deles costuma ser um pouco Um pouco, eu acho que muito mais quente do que de gatos com pelo Porque eles têm que compensar, né? É igual cachorrinho que não tem pelo também Falando nisso, lá no Brasil eu tenho uma A parte que eu mais gosto da minha filha é a barriga dela Mostra a tua barriga, filha É muito linda Olha isso Ela é toda enfugadinha Eu acho tão gostosinha de tocar, minha filha Está mimindo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, filha linda, te amo tanto. Todos os vídeos agora eu vou gravar assim. Essa pança muito louca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.